Boa noite a todos, meu nome é Douglas Borges, eu sou psicólogo já há 10 anos e o que eu vim falar aqui hoje para vocês, juntamente com o Setembro Amarelo, essa campanha nacional e que é muito importante para se falar das questões que são feitas sobre a prevenção do suicídio, suicídio é um tabu, é algo que muitas pessoas não sabem se pode ser falado, se não pode ser falado, o que pode ser falado, a imprensa também não sabe muito bem da forma correta que pode ser abordado o tema, muitas pessoas da saúde pública também não conseguem saber o manejo, se é uma emergência psiquiátrica ou não, o manejo correto a se fazer, tem muita discussão sobre isso, mas principalmente pelo tabu, e hoje que eu vim aqui trazer para vocês alguns esclarecimentos de histórias que eu já vivenciei no atendimento e no manejo da prevenção do suicídio. Então, eu aponto aqui essas importâncias que não são levadas tão a sério, alguns números que eu trago para vocês aqui, que são alarmantes, mas não estatísticas de suicídio, e sim, em primeira análise, que 50% dos suicídios concretizados, 50%, já foram, são feitos por pessoas que já tentaram suicídio em algum outro momento. Então, isso quer dizer que se nós fizermos um manejo eficiente, a redução do suicídio pode ser de 50%. Então, esse dado é nacional e é da cartilha, tudo que eu vou dizer aqui está na cartilha de prevenção do suicídio da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, da Federação Brasileira de Psiquiatria, desculpa. Então, tá. Esse manejo, ele pode ser feito por profissionais da saúde mental, profissionais da saúde pública e também da assistência social, principalmente da assistência social, que esta é uma questão que as pessoas acabam não prestando atenção, que acham que é uma responsabilidade somente da UPA, das pessoas da saúde, e não da assistência social. Mas, pela minha experiência em CAPES, que é o Centro de Atenção Psicossocial, eu digo que esse trabalho é um trabalho multidisciplinar e trago até vocês aqui uma possibilidade de intervenção nesses processos, nesses procedimentos. Então, aqui, ó. Esse manejo, ele deve ser tratado como urgência, né, pois me parece que quando a... o suicídio, quando a morte não acontece, ele tem uma importância diminuída, né, então só vira tema, só tem a importância devida quando o suicídio é concretizado e não pela tentativa. Pela tentativa, normalmente é chamado de alguma questão que foi chamada atenção, está querendo chamar atenção, são vários fatores que as pessoas ficam falando familiares, as pessoas que tentam suicídio acabam sendo ridicularizadas, inclusive nos atendimentos. Esse aqui é um ponto que eu gostaria de... por falta de treinamento, por falta de habilidade nesse manejo e de responsabilização das pessoas que estão fazendo esse atendimento, tá? É claro que eu não posso dizer aqui, por questões de sigilo, eu não posso dizer quais são as pessoas que me falaram e o que falaram depois de serem atendidas, mas sim, muitas pessoas me falaram a forma que elas foram atendidas e o que foi feito, o que foi falado para elas e como elas se sentiram logo após procurar uma unidade básica de saúde para queixar-se de uma ideação suicida. Agora, é rápido essa minha fala aqui, nós não temos muito tempo para falar, eu gostaria de poder falar mais, inclusive eu tenho uma palestra sobre prevenção do suicídio, que inclusive em 2015 eu fiz para a saúde pública, a pedido do CAPS, de Porto União, mas eu gostaria aqui de trazer a informação de uma cartilha para a imprensa. No site setembroamarelo.com tem uma cartilha direcionada à imprensa da forma correta de se fazer o anúncio, a notícia do suicídio. Vou dizer para vocês a importância disso. Pessoas em alto sofrimento, elas tendem a ter uma caída de entendimento, uma linha, para mim aqui é um gráfico, onde ela vai entrando em depressão, ansiedade e depressão, transtornos mentais, e ela chega numa área de não entendimento, de não consciência mais. Por isso que não adianta falar, pense nos seus filhos, pense na sua família, pense não adianta, porque ela já está nesse momento de não entendimento mais, de não consciência. E nesse entendimento, nessa falta de consciência, é que deve acontecer o manejo e a possível intervenção, inclusive com internação psiquiátrica especializada. Quanto à imprensa, aqui é o que eu acho que basicamente é o que eu vim falar aqui. Quando a pessoa tem alto sofrimento, ela procura uma saída. E muitas vezes ela encontra o suicídio numa nota de jornal, numa nota, num áudio ou num vídeo, dizendo que tal pessoa saiu desse sofrimento dessa forma. Então, toda notícia de suicídio deve ser muito bem cuidada, muito bem elaborada e deve seguir essa cartilha de recomendação da Federação Brasileira de Psiquiatria, onde foi estudado de uma forma correta de se fazer essa notícia sem grandes impactos. Inclusive, tem muitas empresas, da imprensa, que não noticiam, não falam. Justamente por isso. Pessoas em alto sofrimento acabam buscando a solução. Ah, tal pessoa saiu assim. Por isso que também, nas questões de alcoolismo, drogas e tal, as pessoas acabam indo para esses lugares onde ela acha que ela vai ter uma resposta. Então, se está noticiado que vai ter essa resposta no suicídio, talvez ela vá por esse caminho. E isso que a gente deve cuidar daqui para frente, na minha opinião. Obrigado. Eu deixo também, me coloco à disposição para qualquer pergunta, se tiver. Se não, também eu me coloco à disposição nas minhas redes sociais, para perguntas no no direct e no Instagram, pode ficar à vontade. Eu tenho conhecimento sobre o tema e gostaria de auxiliar.